Olá, tudo bom? Aqui é o LeoWG do canal LeoWGWeb e vamos continuar com a nossa série. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a seção de slider, a gente vai estar criando, desenvolvendo a seção de slider. No caso, a gente vai desenvolver um particle, que você vai poder estar reutilizando depois esse particle, com as configurações que a gente fizer, para um outro projeto, se você quiser. Então é muito simples criar um particle no Gantt 5 hoje. No canal eu já tenho um vídeo lá, como criar um particle, que inclusive também é de slideshow. E esse aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai usar o plugin de slider, que é um plugin que trabalha com slider em background. E é o que a gente vai usar aqui no nosso projeto. E esse plugin, como eu havia falado lá no início da série, é o Vegas Background Slideshow 2. É um plugin muito bom para o tipo de coisa que a gente está querendo aqui no nosso projeto. A ideia é, tipo, o background vai ficar passando, só que o texto vai ser fixo. Então o texto na tela que vai aparecer, ele vai ser fixo e o que vai ser alterado vai ser somente o slider. Então esse plugin é ideal para a gente fazer isso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Então a gente vai ter que criar lá um particle, que vai ter que pegar algumas informações. Então a gente vai ter que criar alguns campos, vai pegar algumas informações e vai transcrever essas informações para esse plugin. E essas informações vão ser o que? Então primeiramente a gente vai ter um campo aqui para esse título, para esses títulos. Então a gente vai ter um campo para o título 1, para esse título 2 aqui, para esse título 3. A gente vai ter um campo também para essa imagem de fundo, para a gente conseguir mudar essa imagem de fundo, que é uma imagem com opacidade bem diminuída, para dar um efeito diferenciado no nosso background. E a gente vai ter o campo também das imagens, que esse campo a gente vai poder colocar quantas imagens a gente quiser. Além dos parâmetros do próprio plugin, que é a duração da animação, a duração de uma transição para outra, o efeito que vai ser utilizado, o efeito de animação que vai ser utilizado. Então a gente vai poder fazer todas essas customizações. O plugin é muito simples de trabalhar. Aqui na documentação é bem clara a documentação. Então são vários parâmetros que você pode utilizar dentro do plugin. A gente vai utilizar só alguns. E aí fica como dever de casa de vocês querem implementar outros parâmetros. Inclusive dá para trabalhar também com vídeo. Nesse caso a gente vai trabalhar somente com imagem. E também fica o dever de casa para você estar trabalhando com vídeo também. Então você pode estender ainda mais esse parâmetro que a gente vai desenvolver aqui hoje. Ok? Então bora começar. Então é o seguinte. Aqui no nosso projeto, nas aulas anteriores, a gente fez, aqui no nosso arquivo, na nossa pasta de template, a gente fez um padrão, a gente criou, padrão não, a gente criou os arquivos de particle já prontos, já um esqueleto dos arquivos de particle. No caso aqui do nosso vídeo de hoje, que a gente vai trabalhar com o slider. Então a gente tem, para o particle, como vocês já sabem, a gente precisa de dois arquivos. Que é o arquivo IAML e o arquivo Twiggy. Então um vai ser os campos, onde a gente vai configurar os campos, e o outro a gente vai configurar a estrutura do nosso particle. Então, começando com os campos, como eu havia falado, a gente vai ter alguns campos que a gente vai precisar para ter entrada para fazer com que o plugin funcione. Então quais serão esses campos? Então vou pegar aqui, vou copiar e vou explicar cada um deles. Então esse primeiro campo aqui é o campo padrão, que é o campo para habilitar ou não o particle, e temos esses outros campos. Então é o seguinte, a gente tem o título 1. Então para a criação de campos no Gantry 5 para particles, existe uma documentação aqui no Gantry, que é muito simples. Então vocês podem conferir essa página, vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem todos os campos que você pode utilizar para usar nos particles. Aqui no nosso caso, a gente vai utilizar um campo. Então o nosso primeiro campo que a gente tem o título 1, que é do tipo texto. Então aqui você coloca o tipo, o label e a descrição. A gente tem o título 2 e o título 3, que é a mesma coisa do título 1. A gente vem aqui com a imagem de overlay, que é um campo do tipo image picker, onde ele te dá um campo para você selecionar uma imagem do seu projeto, ou então buscar no seu computador e colocar no seu projeto. A gente tem um campo aqui também de overlay. Esse campo é um campo de parâmetro do próprio plugin, que é um campo onde você vai poder escolher qual vai ser a sombra de fundo. No plugin ele tem várias sombras que você pode estar utilizando. que seria esse parâmetro aqui, overlay. Deixa eu ir aqui em overlay section, que é esse aqui. Então a gente tem um, dois, três. Então a gente tem vários tipos de background overlay que vai ser, vai dar um efeito bacana para o nosso background. Ok, então esse campo aqui eu mapeio todos os arquivos. Então ele me dá todas as imagens, as imagens que compõem esse efeito de sombra. E eu consigo estar mapeando aqui, usando o parâmetro get to item, que ele me dá aí o caminho original do meu template. E a partir daí eu coloco o caminho onde que está as imagens desse overlay, que é as imagens que vem quando você baixa o plugin. A gente tem aqui um outro campo de parâmetros também, que é o campo de transição, que é um campo do tipo selectize, que é o campo de drop down, o campo comum de drop down de selecionar algum item. Então a gente vai ter aqui alguns efeitos, são vários efeitos que o plugin tem. No caso aqui nosso a gente vai trabalhar só com alguns, que é o de fade e o de zoom, também o de blur. E a gente vai ter também um campo de random, que ele pega todos os efeitos a cada transição. A gente tem o campo de animation, que é o tipo de animação que a gente vai poder estar colocando nesse plugin. Essa animação é referente a esse zoom. Todo slide que ele passa, ele faz uma animação diminuindo o zoom da imagem. Então esse parâmetro é configurado aqui na animação. Então eu coloquei aqui quatro tipos, são muito mais. Então você pode também estar estendendo isso aí futuramente. A gente tem aqui o campo de delay, que é um parâmetro do plugin também. Vai ser colocado quantos milissegundos, que vai ser passado de uma transição para outra, de uma animação para outra. A gente tem aqui a transição, transition duration, que é a duração da transição. Você pode colocar aqui por padrão, esse campo padrão é o que vai vir, já pronto. Então ele vai ser automático. Quando ele é automático, lá no plugin ele pega a quantidade do delay. Então se você definir os 5 mil, e colocar automático na duração da transição, então vai ser 5 mil a duração da transição. Da mesma forma, no campo de duração da animação. E por fim, a gente tem o campo de images, que vai ser justamente o campo, que é onde a gente vai colocar as nossas imagens, que vai compor o nosso slider. E esse campo, ele é do tipo array, então você consegue colocar aí, várias imagens para o seu slide. E foi só de colocar esses campos aqui, se a gente for lá no nosso projeto, você vai ver que esses campos já estão lá, renderizados. Então vamos vir aqui no nosso template, aqui em Particle Defaults. Vamos caçar aqui o slider. Ok, não puxou. Vamos ver aqui por que não puxou. Ah, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com a indentação desse arquivo, tá? Estou vendo que a indentação ficou errada. Então o certo seria aqui, ó. Vamos conferir. Agora sim. Então a gente tem aqui o título 1, 2 e 3, a imagem, a imagem opaca, que seria essa imagem que vai ficar aqui no fundo. A gente pode trocar ela com esse campo. A gente tem a sombra, que vai ser a sombra, que vai ser esse efeito, um desses efeitos aqui, você pode poder escolher. A gente tem também a transição, qual o efeito de transição que você vai querer para o seu slider, a animação, a duração entre os slides, a duração entre as transições, a duração entre as animações, e aqui o campo para você escolher as imagens. Então você pode escolher quantas imagens você quiser. Então em cada imagem, ele vai ter um campo de imagem, onde você vai poder abrir aqui o seu painel de mídia, ou buscar do seu computador, ou então escolher aqui diretamente no painel. Então esse vai ser os nossos campos de entrada de dados para o nosso slide. Então vou terminar aqui a primeira parte da sessão de slider, e na segunda parte eu vou estar falando sobre a estrutura do nosso pático. Até lá!